E aí galera, aqui é o Lionel da Central, eu estou aqui com o White no beta de Destiny 2 para PC. Nós estamos aqui no modo Curcible, que é o modo multiplayer, e agora a gente vai mostrar para você uma tática de como ganhar este modo. Tudo já é contigo, White? Tudo certo, e aí galera, vamos lá, animadíssimo aqui para jogar um Destiny. Estou muito mais animado para o Destiny do que para jogar Overwatch, para dizer a verdade para vocês. A novidade é sempre bom, então vamos lá. E outro jogo é incrível, né? Bem, vamos lá, o modo PvP multiplayer. Para você que jogou já sabe, são três pontos. Para você que não sabe, são três pontos que você deve capturar. É só entrar na zona do ponto, ficar um tempinho que você captura. Quem controla dois pontos ou mais, começa a gerar pontos para a sua equipe, pontos que vão contando. Então, a tática básica desse modo de jogo é, você toma dois pontos e segura. Você não deve ir atrás de um terceiro ponto, é só segura, pega dois pontos e segura. A gente tem um cara que ia ficar aqui, velho. Ah não, ele está tirando. Achei que o cara não ia ficar, já ia ficar irritadinho aqui. Ok, eu levei um pau aqui. Deixa eu pegar... As vezes, as vezes levar um pau é bom. As vezes levar um pau é bom. As vezes levar um pau é bom. Você falou como se fosse uma coisa ruim. Então, olha só, estou tomando aqui o ponto Charlie. Depois que eu tomar o ponto Charlie, o meu objetivo é segurar o ponto Charlie. O White está lá no ponto A, ele está segurando o ponto A. E agora que a gente está com dois pontos capturados, a gente vai ganhar pontos automaticamente. E a gente acaba ganhando o jogo, tá vendo? Só se não ter assim... Eles vão pegar o A porque a gente... A gente morreu, eles foram em 3, 4 lá. Então, já que tomaram, estou indo para a Bravo. Vou tentar tomar a Bravo para a minha equipe e ficar a Bravo. White, tenta segurar a Charlie aí para a gente. Ah, tem que ir para C? Ai, caramba. Segura a Charlie, que tem uma pessoa indo para a Charlie agora. Eu sei, a C é melhor de segurar mesmo. Você tem a sua avançada. Estou segurando aqui a Bravo. Opa! Matei. Safadinho, veio pulando aqui. Então, mantenha o ponto. Campere mesmo. A tática é camperar. Estou na C aqui, camperando. Se você tem um amigo, que nem eu estou aqui com o White, cada um fica em um ponto. Se separem, cada um mantém um ponto e mantém a posição. Não deixe que o inimigo tome. É muito importante você ficar... Tipo assim, o time inimigo, eles se juntaram em 4 e foram lá pegar a C. Beleza, não tem o que fazer. Os caras estão em 4, entendeu? Mas eles estão perdendo tempo, entendeu? Olha só. É muito importante você, quando está tentando defender a área, ficar de olho no seu minimapa em cima, na esquerda. Para você que não sabe, ele é como se fosse um radar. Ele indica a direção que está vindo o inimigo. Está vendo? Eu percebi que está vindo um inimigo, por exemplo, da direita ali. Só de olhar o radar. Então é muito importante que você fique de olho no seu radar, para você saber de onde os inimigos estão vindo e poder assim fazer uma defesa melhor. É a coisa mais importante do jogo, é o radar, velho. Olha só, matei mais uma pessoa. E eu sabia que ele estava vindo de lá por causa do radar. Agora a equipe está tentando tomar a A, enquanto isso o White está segurando a Charlie. Eu morri na C. Olha lá, o White vai voltar para a C para segurar. Eu estou mantendo aqui a minha B. Ah, morri agora. Agora foi bobeira. Mas a pessoa matou e não voltou para tomar o ponto. Agora é a minha chance de retomar o prejuízo que eu perdi. Beleza, segurei a C aqui. Tranquilo, velho. Mantém aí. A gente está em 3, Lion. A gente está com vantagem numérica abalada. Caiu um cara do nosso time. Problema. É, estamos com um cara... Não, na verdade o cara não está a menos não, viu, White? Está entrando um outro rapaz aqui para jogar com a gente. É? Mas no momento a gente está em 3. No momento a gente está em 3. E a gente está sem zona também. Droga, droga, droga. Olha, entrou aí o... Você tem que tomar a Charlie. Você tem que tomar a Charlie, White. Toma cuidado. Aí, boa. Você tem que pegar alguma lá, cara. A ou a B, eu estou aqui na C. O Abravo tem um Sniper. Ah, mano. Eu estou cego. Agora eu estou... Desguei demais. Eles estão começando a ganhar mais pontos que a gente. Ele precisa se recuperar. Eu peguei power. Estou indo para... Para A. O pessoal também no comentário falou que não é Alpha Bravo Charlie, não. Eles falam que é ABC mesmo. Beleza. É. Vamos lá. Vamos lá. Agora, pessoal. Esses ícones roxos aqui, ó. São munição da sua arma especial. A 3. Então, ó. Peguei. Agora, ó. Vou usar a minha RPG aqui para matar o rapaz. Eu amo isso. Cara, tranquilo a C, cara. Tranquilo. Pode ficar tranquilo na A ou na B aí. Estou até comendo um bolinho aqui olhando o radar. Mano, eu estou exatamente olhando para a parede. Estou indo tomar a Bravo porque a Alpha está segura. Eles estão na China, então vou tomar a Bravo, ó lá. Tomaram dois. Agora, eu tomo o segundo ponto para a gente. Às vezes é relevante você tentar avançar mesmo, mas na maioria das vezes é segurar o ponto. Tipo, eles pegaram a C agora, só que a gente está com a A. Então, eu vou ficar aqui na A agora. Não vou tentar pegar a C de novo. Você tem que manter a sua posição e conforme você vai matando os inimigos, você vai avançando. Dependendo do time de lá, se os caras são muito ruins, tipo, isso vai acontecer agora. A gente pegou 3 zonas. Isso é um Power Play. Você pegou eles, agora mantém-los. O que você quer dizer é o Power Play. Pegamos todos os pontos. Agora eles vão ficar desesperados. Quando você tem um Power Play, fica na bandeira que você está. O seu objetivo é segurar. Quanto mais você segurar, melhor. Eu tenho problemas. Houston. Winston, eu tenho um problema. Ah, essa pistola é muito forte, cara. Meu Deus. Opa. Ok, eles estão tomando a Brava também. E a Charlie. Eu estou na A de boa. Zona C capturada. Zona B, Loth. Isso é um Power Play. Você pegou eles. Mano, a gente está com o dobro de ponto. E falta pouco tempo para acabar o jogo. Muito difícil a gente perder. Eu estou retomando a Brava. É a tática. Se você mantém o ponto que você captura e campera nele, você ganha o jogo. Você ganha o jogo. É muito mais fácil defender do que tomar nele, Loth. Sim, muito mais. E às vezes nem vale a pena você ficar correndo pelo mapa, tentando pegar todas as zonas. É só perda de tempo. Porque o time inimigo, ele também vai fazer a rotação e vai pegar o ponto que você acabou de pegar, entendeu? Exatamente. E quando você estiver defensor, você vai guardar o ult. Tenta guardar o ult. Para horas importantes. GG. Boa, White. Olha só, 93 a 38. Foi um estupro. Jogamos muito bem. Olha só, a tática rendeu. Fui o segundo jogador. Nossa, olha o rapaz ali. Olha, com 15 de eficiência. Ele não morreu nenhuma vez, eu acho. Não morreu nenhuma vez, incrível. Então, tá aí, pessoal. Essa é a tática para se ganhar no Crucible. Mantenha dois pontos. E aí, campera. Campera, tente se defender. E só quando a situação estiver muito easy, você tem que tomar a terceira bandeira só para ficar no power play, beleza? Mas, de resto, é basicamente isso. Defender é bem mais fácil que atacar. E tenha comunicação com seus amigos. Se cada um ficar em uma bandeira, tudo fica muito mais fácil. Não é não, White? É isso aí. E não esqueça do radar. O radar é muito importante nesse jogo. E só mais um recadinho. O Destiny vai lançar dia 6 agora para o Xbox One e para o Playstation 4. E a gente vai trazer aqui para o canal bastante conteúdo para vocês. Beleza, então fica de olho na central. Já clica no sininho de notificações para não perder mais uploads de Destiny que a gente vai estar cobrindo para caramba aqui na central. Eu estou adorando Destiny, cara. Não é muito divertido, White? É muito legal. Estou super ansioso para jogar no console. Uma pena que no PC vai lançar depois, né? Porque eu preferia jogar no PC. Mas não tem problema porque a gente espera um pouquinho, né? Enquanto isso, a gente vai fazer nos vídeos de Destiny 2 na central, nos consoles. E a gente se vê nos próximos vídeos da central, beleza? Muito obrigado pela sua atenção pela sua paciência Aqui foi o White, o Lion Valeu, galera Espero que vocês tenham um ótimo dia Uma boa sorte nos campos de batalha E até mais! Uma boa sorte nos campos de batalha